É sorriso de amanhã, Bordeira não é só isto, ontem e hoje vai sonhar. A terraza sente boa, baixo a grão de pisto, mas é muito mais Bordeira, mas é muito mais Bordeira Bordeira. As chaminés andam no ar, com seus desenhos a punegar, andam na rua, marchas antiguas, andam na fases e raparigas. Vem com a malta a dançar, fica a nossa beira, ao lado que vais a encontrar, as chaminés são mais bonitas em Bordeira. E a marcha assim passeia, com todos os seus barros, cantando desta maneira, e festejando os três santos populares. A marcha assim passeia, com todos os seus desenhos a punegar, andam na fases e raparigas. Vem com a malta a dançar, fica a nossa beira, ao lado que vais a encontrar, as chaminés são mais bonitas em Bordeira. A marcha assim passeia, com todos os seus barros, cantando desta maneira, e festejando os três santos populares. Vem com a malta a dançar, fica a nossa beira, ao lado que vais a encontrar, as chaminés são mais bonitas em Bordeira. A marcha assim passeia, com todos os seus barros, cantando desta maneira, e festejando os três santos populares. A marcha assim passeia, com todos os seus desenhos a punegar, andam na fases e raparigas. Vem com a malta a dançar, fica a nossa beira, ao lado que vais a encontrar, as chaminés são mais bonitas em Bordeira. A marcha assim passeia, com todos os seus barros, cantando desta maneira, e festejando os três santos populares. A marcha assim passeia, com todos os seus barros, cantando desta maneira, e festejando os três santos populares. A marcha assim passeia, com todos os seus barros, cantando desta maneira, e festejando os dois santos populares. Altabeira, onde há-te vais a encontrar, as chaminhês tão mais bonitas em Bordeira. E a marcha de bandeira, com todos os seus pães, cantando desta maneira e festejando os três santos populares. Muitas mesjeiras, frescas e belas, não são ligeiras, olhem para eles, sempre haidosas, não como as flores, brilham aos olhos dos seus amores. Altabeira, onde há-te vais a encontrar, as chaminhês tão mais bonitas em Bordeira. E a marcha de bandeira, com todos os seus pães, cantando desta maneira e festejando os três santos populares. E a marcha de bandeira, com todos os seus pães, cantando desta maneira e festejando os dois. São João Santo Bonito São João Santo Bonito E seu cordeirinho ao pé, e seu cordeirinho ao pé Não há nenhum assim, pelo menos para mim, nem mesmo São José Santo António já se acabou O São Pedro está-se a acabar São João, São João, São João São João, dá cá um balão para eu brincar Santo António já se acabou O São João O São Pedro está-se a acabar São João, São João, São João São João São João São João São João Dá cá um balão para eu brincar Santo António Santo António O São João 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 Amém. Até ao amanhecer, bem retratada no globo, com cantigas de algum dia. Traz um sorriso novo, despertando outra alegria. A tradição, o povo sempre, esta canção que nos faz moçar a gente. É nosso jeito, sempre a cantar. Hoje na marcha, o receito vai de braço com o mar. A tradição, o povo sempre, esta canção que nos faz moçar a gente. É nosso jeito, sempre a cantar. Hoje na marcha, o receito vai de braço com o mar. A marcha é maravilhoso, vai todo ele embalado. É nosso jeito, sempre a cantar. É nosso jeito, sempre a cantar. O mar. É nosso jeito. E o mar. O mar.